Quando eu conheci o Didi, o Didi dos Trapalhões, a segunda é Jordan e o terceiro foi ele. Com ele eu tremia. Hoje não, hoje eu fiquei mais tranquilo, mas o dia que eu conheci ele lá no dia. Ele disse que ele só conheceu três pessoas que o fez virar. Ele foi um comediante no Brasil, muito famoso quando nós crescemos, o Didi, a segunda foi Jordan e a terceira foi você. Não é hoje porque... Olha isso! Olha! No bathroom, os rios, eu estou nervoso. Você jogou isso bem legal, eu não sei. Meu cara é Victor. Ele disse que só três pessoas, o segundo é Jordan e o Didi. Didi, Didi. Vamos olhar o Didi. Vamos olhar ele. Vamos olhar ele. Vamos olhar ele. Perfeito, perfeito. E vamos olhar ele. OK, vamos lá. IS Suzanne podemos olhar ele. Vamos olhar o Eh, sim.